Olá galera, tudo bem? Então, hoje eu vou resenhar sobre o livro Destinos Trocados, escrito pela autora Luz Santos. Este aqui é o livro. Esta aqui é a lombada dele. O livro conta a história de duas irmãs gêmeas, Giovanna e Gabriela. Elas podem ser gêmeas em aparência, mas em comportamento... A Giovanna sempre foi a mais engraçada, a mais brincalhona e extrovertida. A Gabriela sempre foi a mais calma, a mais quieta, a mais recatada, a mais introvertida. Bom, a questão é, Giovanna tem um noivo lindo e atencioso, ela é proprietária da loja Butterflies Cosméticos, e tudo está indo muito bem na sua vida. E com o casamento marcado, o seu nervosismo está indo alto. Então, Giovanna teve a ideia de convidar sua irmã para visitarem seus parentes no rancho onde eles moram, em Minas Gerais. Então, ambas saem de carro em São Paulo, rumo a Minas Gerais. E o passeio começa cheio de graça, brincadeiras, peças e ótimas recordações. Até Giovanna ter a ideia de ambas trocarem de personalidades. Giovanna ser a Gabriela e Gabriela ser a Giovanna. Após convencer sua irmã, ambas decidem parar então num posto mais próximo, onde elas trocam de roupas e pertences no banheiro. E quando voltam para a estrada, a chuva chega, e com ela um acidente. Agora, sem memória, Gabri é incentivada a viver a vida da falecida irmã. Mas, quando sua memória chegar, o que ela não contava era o fato de se apegar tanto à vida da irmã dela, e principalmente, se apaixonar pelo marido da irmã. E agora? O que ela vai fazer? Qual será a reação dela? Que decisão ela vai tomar? Será que ela vai continuar a ser a Giovanna? Ou ela vai decidir ser a Gabriela? Qual vai ser o rumo dessa história? Então, vocês escolherem só no livro de distintos lugares, da autora do Santos. Bom, gente, eu adorei esse livro. Confesso que chorei nos últimos capítulos. E realmente é uma história muito boa, uma história bem impactante. É uma história que a gente consegue se envolver, do início até o fim. Esse livro me conquistou a história maravilhosa, e, por isso, eu indico o livro Destinos Trancados para vocês. Convido vocês a conhecer o blog, o perfil, o Instagram e várias outras redes sociais do JS Livros. Eu deixarei os links disponíveis aqui na descrição, tá bem? Se você gostou do vídeo, gostou da resenha, deixe seu joinha para ajudar a divulgar o canal ou deixe também um comentário indicando um livro que você gostaria que eu desenhasse. Convido vocês também a se inscreverem no canal. Ok? Essa é a minha vez. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.